Eu sigo certo na contramão, no meu desejo equivocado Passei no meio da confusão, andando sempre orientado Eu não pedalo sozinho, quem foi que disse que eu controlo meu guidom Quem me guia é quem me fez, eu vivo um dia de cada vez E é pra eu não me perder, nem me equivocar no meu querer Quem me guia é quem me fez, eu vivo um dia de cada vez Deixo pra trás a vontade de desistir Trago a esperança do povo vir E a força pra prosseguir Eu sigo certo na contramão, no meu desejo equivocado Passei no meio da confusão, andando sempre orientado Eu não pedalo sozinho não, quem foi que disse que eu controlo meu guidom Quem me guia é quem me fez, eu vivo um dia de cada vez E é pra eu não me perder, nem me equivocar no meu querer Quem me guia é quem me fez, eu vivo um dia de cada vez Deixo pra trás a vontade de desistir Trago comigo a esperança do povo vir E a força pra prosseguir Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.